E nesse vídeo, a minha opinião após um mês com o smartwatch lançamento Mibro Air Pra quem não sabe, esse modelo, essa marca faz parte do grupo Xiaomi, então é um modelo que garante uma qualidade bem interessante Bom, lembrando que esse não é o review do modelo, na descrição tem o link do review, dá uma olhada aí Vou deixar também na descrição o link de compra, você pode comprar por boleto, cartão e várias vezes sem juros Tem também os links dos meus grupos no Telegram pra quem quiser participar Vamos lá, a ideia desse vídeo é passar os pontos fortes, pontos negativos do produto Coisas que eu acabei tendo de experiência com o produto Enfim, é um smartwatch que realmente ele agrada pelo visual Isso com certeza é um dos pontos mais fortes do modelo É um smartwatch muito bonito, muito bem acabado e leve Realmente ele é bem leve, então isso contribui pro conforto Normalmente smartwatches que tem o acabamento aqui em alumínio acabam sendo mais pesados Esse não, ele tem o alumínio aqui em boa parte, mas não é pesado É um smartwatch leve, como eu falei, isso contribui para o conforto Bom, lembrando que estamos falando de um smartwatch de entrada Então não dá para colocar a expectativa lá no alto, expectativa que você teria em um smartwatch de mil reais Mas é a expectativa de um smartwatch de entrada Tendo isso em mente, sim, é um smartwatch realmente bem interessante Então vamos lá, citar pontos positivos, pontos negativos Como já citei um, ponto positivo, a questão do acabamento é muito bom O alumínio utilizado aqui é de muita qualidade Ele é realmente muito bom Ele é melhor do que do LS05 É melhor do que do Imuleb, que eu já testei É um alumínio realmente muito bom Não é assim super, super, super superior É um pouco melhor e já é uma grande coisa para essa categoria A tela não é uma tela AMOLED, para faixa de preço não existe isso praticamente É uma tela tradicional, uma tela TFT Mas que entrega muita qualidade Vocês estão vendo aqui que é uma tela realmente muito nítida, muito boa Mesmo sendo uma tela mais simples, ela é muito boa sem dúvida alguma Mas já comento mais sobre essa questão Continuando aqui na questão do acabamento É um smartwatch que me surpreendeu muito durante esse tempo Eu notei que a construção dele realmente é muito sólida, é muito boa É um smartwatch bem resistente E pode ver que o encaixe é perfeito Não existe nada de rebarba Não existe nada de coisa mal encaixada É tudo bem feito, tudo no lugar E isso realmente é muito bom Eles mandaram muito bem nessa questão aí de construção É um smartwatch exemplar nesse quesito, sem dúvida alguma Bom, aqui embaixo tem o sistema de carregamento Para essa faixa de preço, tá beleza? Não precisa ser por indução Se tivesse seria ótimo, é claro Mas é um carregamento simples magnético, funciona de boa Na faixa de preço tá ok Aqui o sensor de batimento É um smartwatch que ficou devendo o sensor que mede o oxigênio no sangue O oxímetro, então eu diria que é um ponto negativo, tá? A maioria dos smartwatches hoje em dia estão vindo com isso Por causa da pandemia, é um recurso interessante Para você ver como é que tá o oxigênio no seu sangue Então é um recurso que ficou faltando Se você dar uma fuçada aqui no menu dele Vou pegar as funções aqui Você nota que não existe o recurso de oxímetro, tá? Então ele ficou devendo isso Eu sei que para muita gente não faz tanta falta Não é tão importante Mas eu diria que hoje em dia já é meio que obrigação A maioria dos smartwatches estão vindo, como eu falei Pelo menos durante a pandemia aí Eu acho que é interessante as marcas continuarem lançando Esse recurso nos modelos Um plástico texturizado aqui Como eu falei, o acabamento é muito bom Não tenho do que reclamar Construção, acabamento, é tudo muito top A pulseira é um ponto que eu elogiei bastante no review E continuo elogiando Porque foi uma coisa que me impressionou muito, tá? A pulseira é muito boa Para faixa e preço, realmente Ela é muito acima da média, tá? Ela é muito macia, muito lisa E confortável, agradável Dá para você utilizar ela o dia todo E não cansa, tá? Realmente não cansa Uma pulseira muito agradável Bom, colocando o smartwatch no pulso Tudo aquilo que eu falei agora há pouco Confirmo novamente Por quê? É um smartwatch que ele realmente é muito bem construído Você sente isso no pulso É um smartwatch sólido Você sente essa solidez Ele é leve Então isso traz muito conforto Realmente é muito bacana Uma coisa que eu comentei no review É que ele tem um tamanho médio, tá? Esse tamanho médio Ele é bom Porque ele acaba agradando Tanto homens quanto mulheres As marcas já não estão fazendo smartwatches tão grandes Que normalmente acabam agradando mais os homens E as mulheres acabam ficando de fora Ou o homem que tem o pulso mais fino Também acaba ficando de fora Então eles estão lançando smartwatches médios Que acabam agradando normalmente A maioria dos públicos, tá? E confirma também a questão da tela Olha que tela espetacular Em qualquer ângulo você tem uma visão perfeita da informação Até parece uma tela AMOLED Realmente é um espetáculo E a pulseira é sem dúvida alguma Muito boa Esse smartwatch realmente foi uma surpresa Ele trouxe aí Muita coisa legal pro segmento de entrada Acabamento bom, tela boa Mas outra coisa que ele trouxe de muito bom Foi a questão do sistema, tá? É um sistema realmente muito completo E muito superior à maioria dos sistemas de smartwatches de entrada Então você tem aqui muitos atalhos rápidos Funções rápidas, úteis Tem aqui função rápida pra abrir a parte de saúde De atividade física Aqui algumas configurações rápidas Então o sistema dele é muito acima da média Falando em smartwatches de entrada, tá? E também é um sistema bem fluido A imagem muito nítida Realmente é um sistema acima da média Na minha opinião, e eu curti muito Aqui na parte de esportes Ele é bem completo Deixa eu achar aqui a parte de esportes pra vocês verem Ele tem a certificação IP68 Então dá pra entrar na água, né? Respeitando o limite Que é 1,5m por 30 minutos Mas você tem aqui muitos modos de atividade física Dá até pra levantar peso na academia Fazer um yoga, um elíptico Uma bike, uma bicicleta trigométrica Uma esteira, uma caminhada, uma corrida Então ele é bem completo na parte de atividade física Tem um bom sensor No review eu testei Na questão da bateria também não passa feio Ele tem até 10 dias de bateria É uma duração muito boa Então é um smartwatch bem completo E você pode estar se perguntando Até agora você falou praticamente pontos positivos O ponto negativo que você citou Foi a questão do sensor que fica faltando aqui o oxímetro Realmente, ele tem pouquíssimos pontos negativos Uma coisa que algumas pessoas tiveram problemas aí no começo Foi a conexão com o app Às vezes não funcionava muito bem Às vezes dava uma caída Voltava Então teve esse problema no começo Algumas pessoas podem ainda estar tendo Eu não tive problemas com essa questão Funcionou super bem As notificações chegavam corretamente Tudo funcionou certinho Isso às vezes depende do celular Tem celular que às vezes não fica tão compatível Quanto outros modelos Mas o legal é que o app É um app que recebe atualizações Então é uma questão que pode ser resolvida com o tempo Então acredito que não seja um grande problema Então é isso É um modelo bem interessante Bem interessante mesmo Que pelo preço entrega bastante coisa Ele é muito bonito Muito completo Muito bem acabado É de uma marca top Como eu falei Faz parte do grupo Xiaomi Então é sim uma opção interessante Para quem quer um smartwatch com esse formato Esse formato redondinho E mais de entrada Mais barato É uma opção realmente bem legal Sem dúvida alguma Beleza? Eu vou deixar o link de review dele na descrição Às vezes se for alguma dúvida É que foi um resumo Dá uma olhada no review Lá tem muita informação completa do smartwatch Vou deixar o link de compra dele também Você pode comprar boleto, cartão e várias vezes sem juros E tem os links dos meus grupos no Telegram Para quem quiser participar Tem o grupo com cupons de desconto Promoções smartwatches Lá é bem legal Você pode aproveitar algumas informações de vez em quando Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Falando de algum smartwatch Um grande abraço Um grande abraço